Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? E quem fala é o Matheus, do canal Como Lucrar na NET. Deixa eu já fazer essa compra aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo essa compra, deixa eu clicar aqui. Bom, deixa rolar, a única coisa que eu não observei bem aqui foi aqui o ADX, mas já tá pra cima, né? Então tá, vamos continuar aqui o vídeo, já já eu volto e explico porque eu fiz essa entrada. O objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é o que? Estar testando a estratégia que eu passei ontem pra vocês e já fiz duas lives testando 10 vezes linha média com 10 e com 20 e não vou me atentar a esses detalhes aqui, tá bom? Porque tem aí já vídeo. Ah, Matheus, como que é? Se você entrar aí no canal, playlist, procurar Estratégia 16 2.0 já tem aí por média de 5 vídeos falando dessa estratégia, tá bom? Lembrando que ela é continuação da estratégia do ano passado só que agora a gente tá testando em 5 minutos, tá? Vamos lá. Lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro independente de custo de investimento, você pode perder dinheiro do meu responsabilismo pelo mal uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação, meu estudo, é possível sim viver do mercado financeiro lembrando que isso é um conselho sobre investimento. Tá, então tá rolando a operação aqui. Deixa eu já colocar o Stop Loss, só pra se caso... Deixa ela aí, Stop Loss aí, tá? Deixa eu colocar aqui, eu já volto pra gente tá mostrando aí. Tá, então vamos lá, galera. Nosso canal, galera, tem vídeo todos os dias. Se você é novo aqui, se inscreva, veja as playlists. Ano 2021 nós tivemos mais de 180 vídeos com 2 vídeos por dia. Tudo isso acarretou diversas playlists que vão te ajudar a ter consistência, aumentar sua rentabilidade e conseguir a tão sonhada independência financeira, tá bom? Depois de 2 anos anunciando, realmente, finalmente sai a primeira parte do meu e-book. Então eu te convido a assistir aí o vídeo que tá na descrição pra depois comprar, tá bom, meus amigos? Vamos lá, já tá aí, né? Então eu fiz a estratégia aqui. Então tá rolando o alvo da operação. Ah, Matheus, que alvo é esse? 50 pontos, olha lá. Tá aqui, ó, 50 pontos. Vamos descer. Tá? 50 pontos aqui, o alvo da operação. E o Stop Move, eu coloquei 35, mas o certo é 37. Por que 37? Como eu expliquei no vídeo anterior, o alvo da operação é 50, certo? Se eu divido 50 por 4, dá 12,5, né? Se eu pegar 50 menos 12,5, 37,5, tá? Então o Stop Move ideal é 37. Eu tô usando 35 aqui, porque, ó, se eu clicar em personalizar, escrever 37, às vezes você quer mexer rápido, você já clica aqui e já escolhe 35, tá vendo? Então a operação tá rolando aí, deixa eu tirar a minha cara da frente. Como que faz a entrada nessa operação? Como que é, Matheus? Eu explico no vídeo aí de ontem, ativou o Stop Loss, a gente já não é mais, não fica mais negativo, tá? Lembrando, tá, galera? 5 minutos tem um alto risco de perca, tá? Nós temos aí no canal outras estratégias. A estratégia 18 pra 1 hora, 21 pra 15 minutos e essa pra 5. Mas 5 minutos é muito perigoso. Se você tá começando, eu não recomendo, tá? Ó, fechou aí a nossa operação. Vamos dar o Ctrl T aqui pra ver... Opa, cadê? Quanto que a gente lucrou nessa operação? Foi aqui, né? GBPUSD. Conseguimos aí 2,55, tá? Essas operações que estão aqui foi do teste que eu realizei na live, que tá aí na playlist, você pode assistir. Então, a gente pode ver aqui propriedades, descrição de objeto, mostrar histórico de negociação, tá? Se você fizer tudo que tá ticado aqui, ó, então a nossa operação foi feita aqui. Então a gente consegue provar que é um indicador efetivo pra scalping, tá? Porém, meus amigos, 5 minutos é um alto risco de operação, tá? Então, às vezes você paga muito de corretagem, o que acontece? Fica todo o seu lucro aí na corretagem, tá? Então quanto tempo tá? De 24 minutos. Eu no GBP quero ver se tem mais uma operação aqui. Vou fazer mais uma operação, tá? Cell, tá? Mesma coisa, eu pego aqui, ó. Já coloco meu Stop Loss, ó. Clico, coloco Stop Loss na linha média. Será que vai fechar positivo ou negativo? Coloco 35, eu pego ela aqui, ó, galera, ó. E aqui, ó, você consegue ver os pips, ó. 50, 50 pips. Tá aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar aqui. Estamos no tempo gráfico de 5 minutos. 47, aqui, 50, tá? Então deixa rolar aí a operação. Vamos ver o que acontece. Tá? Então tá descendo aí, 38, 13, 87, modificar, tá? Tá rolando aí. A única coisa, o que eu fiz de errado aqui já? De bate e pronto. Ó, era pra tá, essa linha tá acima do 20. Tá? Eu não lembro agora como, não virei e fiquei. Mas, temos aí bastante operador vendedor aí. Então nós temos aqui, já uma resistência aqui embaixo. Nós estamos comprados. Quantos pontos dá aqui? 19, tá? Vamos ver o que acontece. Vamos fazer assim. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo. No minha cara e no áudio, já já eu volto com o resultado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto